Rafael Gualande sensualiza com look florido e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no canal Olheu Boy logo após a vinheta. O ator Rafael Gualande voltou a causar na web em uma nova publicação. Com o look florido em meio à natureza, o gato sensualizou ao surgir com a camisa aberta e mostrar seu peitoral definido. Nos comentários, o ator foi muito elogiado. Como pode ser tão lindo assim? Questionou uma seguidora. Lindo e muito sedutor, afirmou outra fã. Que delícia! Disparou mais uma admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Rafael Gualande? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!